Olá, tudo bem? Olha, nesse episódio de ontem da prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, por denúncias de corrupção, me levou a fazer aqui com vocês duas reflexões. A primeira delas é fazer um lembrete de como todos aqueles envolvidos no golpe de 2016 e dentro do golpe de 2016, envolvidos numa narrativa de criminalização do Partido dos Trabalhadores, numa narrativa de identificar as lideranças do Partido dos Trabalhadores como envolvidas em esquemas de corrupção. A partir, inclusive, do foco principal, que era o presidente Lula. E o que nós vimos depois disso tudo? Vimos, primeiro, o desmascaramento total das fraudes praticadas pelo juiz Sérgio Moro e pelo grupo de procuradores liderados pelo Deltan Dallianol, no Paraná, que levaram ao objetivo principal deles, dos líderes do Lofé, ou seja, a utilização do sistema de justiça para fazer perseguição política e também, obviamente, as lideranças políticas nacionais de direita e extrema direita que se beneficiaram e que estavam conectadas com esse sistema de perseguição, porque eles seriam os principais beneficiários, como de fato o foram. Mas é impressionante, uma a uma dessas lideranças estão sendo desmontadas, com uma diferença. Eles não estão sendo acusados vagamente. Eles não estão aí no foco de um juiz por atos indeterminados. São situações bastante claras do cometimento dos atos mais graves de corrupção. O outro aspecto, e aí é que era o principal que eu queria chamar a atenção nesse momento, nessa nossa conversa de hoje, de final de ano, é quanto aos mecanismos legais e administrativos pelos quais nós poderíamos exercer um maior controle da atividade pública, inclusive fechando os gargalos por onde escoa o dinheiro público. Essas acusações contra o Marcelo Crivella, que já vem de longe, elas trazem um dado muito relevante, que é um aspecto por onde se dará corrupção, que muitas vezes nós deixamos passar despercebido, até porque ela tem uma certa capa de legalidade. Estou me referindo à questão do pagamento que é feito pelo poder público aos seus credores, aos fornecedores de bens e de serviços. Vejam como tem uma sutileza nisso. A empresa ou um cidadão que presta um serviço ou que vende um bem para o poder público, depois ele vai receber o valor do serviço ou do bem que ele vendeu. E é aí onde tem um aspecto que nós precisamos atentar para ele, que é, na verdade, um ponto em que se situa um dos mais graves problemas da administração pública do ponto de vista da corrupção, que é exatamente o fato do poder público dificultar o pagamento aos seus credores para aí penetrar o agenciador, o esquema que vai fazer chantagem com esses fornecedores, levando a cobrança de comissões, a cobrança de propinas. Essa situação poderia muito bem ser resolvida, essa situação poderia muito bem ser evitada, se de fato fosse cumprida rigorosamente o que estabelece o artigo 5º. Veja aí, vou colocar para vocês o artigo 5º da Lei 8.666, a Lei de Licitação, que determina o pagamento desses fornecedores por ordem cronológica da exigibilidade do serviço. Mas nós, o que vemos na administração pública, de um modo geral, é fazer letra rasa desse artigo da Lei de Licitação. E eu tive uma experiência pessoal com isso. Quando eu fui vereador aqui em Fortaleza, conhecendo a administração pública como eu o conhecia, pelo fato de ter sido procurador-geral do município de Fortaleza, ter sido secretário de uma regional e depois secretário do meio ambiente, em 2015, apresentei na Câmara Municipal de Fortaleza o projeto de resolução nº 2, de 2015, que era exatamente determinando o cumprimento no município de Fortaleza do artigo 5º da Lei de Licitação, o pagamento por ordem cronológica dos fornecedores do município. No entanto, o prefeito Roberto Claudio, com a sua maioria silenciosa e obediente, que ainda permanece até hoje, sequer deixou que esse projeto de resolução entrasse na pauta para a votação. Ainda hoje, ele consta lá como em tramitação. Embora para que ele pudesse ter nova tramitação, precisaria que depois que terminou o meu mandato, um outro vereador que tenha assumido pudesse ter ratificado aquele projeto de resolução para que ele pudesse vir à votação. Mas o fato é que, na verdade, o gestor não teve interesse nisso e é preciso que haja no Brasil uma grande campanha para implementar, para dar efetividade a essa determinação legal do pagamento por ordem cronológica. Inclusive com a criação de mecanismos de controle de informática que, de fato, permita que essa ordem cronológica seja obedecida. Porque quando a ordem cronológica não é obedecida, como é hoje, no Brasil inteiro, isso é uma porta aberta para a corrupção, isso é uma porta aberta para intermediações, isso é uma porta aberta para chantagem com fornecedores que ficam mendigando na porta dos gabinetes de secretários e de prefeitos para receber o que lhes é devido. Isso é de norte a sul do país. A situação é tão grave que mesmo quando não há, no meio disso, a corrupção, a cobrança de propina, os intermediários têm prestígio político, que têm prestígio econômico junto às administrações, mesmo eventualmente, quando não tenha essa criminosa intermediação, o fato do fornecedor não saber o dia que vai receber o seu crédito, o que, obviamente, também é uma inadequação, uma impropriedade, porque a lei de responsabilidade fiscal, o orçamento do poder público, define que você só pode fazer uma obra ou comprar um produto se você já tiver a previsão orçamentária definida para esse pagamento, mas, na realidade, não funciona assim. Então, mesmo quando não tem a intermediação criminosa da cobrança de propina, você tem aí também uma das razões para o sobrepreço na área da administração pública. Por quê? Porque o credor, porque o fornecedor daquele bem ou daquele serviço não sabe o dia que vai receber o seu pagamento e aí já vai embutir um sobrepreço porque não sabe quando vai ter a boa vontade do gestor público para receber o que lhe é devido. Por isso, a importância de uma grande campanha para que, de fato, seja dada efetividade a esta regra da lei de citação do pagamento por ordem cronológica. Grande abraço e até amanhã. Obrigado. Obrigado.